Vamos então continuar o jogo que a gente começou a construir no vídeo anterior. Eu vou então fazer o seguinte, vou dar um stop aqui para o jogo. E agora eu quero fazer o seguinte, quando os meus balões ou bexigas tocarem na parte vermelha aqui, eu quero que eles estou. Então vamos fazer o seguinte, como eu estou tratando agora do clone, eu vou trabalhar aqui com, neste bloco aqui, que é onde estou tratando com tudo aquilo que diz respeito ao clone. O objeto que foi criado e iniciado por este bloco aqui, ele está oculto, porque eu usei o esconde aqui. Então vamos lá, nos concentramos aqui então, quando eu começar como clone, e aqui dentro do sempre eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um controle C. C é o que? Se tocar na cor. Opa, onde que é tocar na cor? Eu acho que é sensor, tocando na cor. Então eu coloco aqui, arrasto e coloco aqui, tocando na cor. Então eu clico aqui na cor, esta cor aqui não corresponde ao vermelho, eu clico aqui no conta gota e vou procurar esta cor aqui. Eu localizei esta cor aqui. Pronto, é o mesmo vermelho, está aqui. Se tocar na cor vermelha, o que vai acontecer? Eu quero que o meu clone seja destruído. Apague este clone, notou que na parte de baixo aqui não tem encaixe? Porque quando apaga o clone, acabou, não tem como continuar a execução. Então olha, se eu começar aqui, der um play, tocou, estourou. As bexigas tocam, estourou. Só que é o seguinte, quando uma bexiga amarela ou azul toca na bexiga vermelha, elas também estouram. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar um stop, vou clicar aqui na bexiga, vou na fantasia e vou fazer uma leve modificação nesta cor deste vermelho aqui. Porque ele tem um código numérico. Eu vou simplesmente mudar aqui para 3. Pronto. Eu vou clicar na minha bexiga aqui e vou mudar aqui também para 3. Aí a cor da bexiga, ela não bate exatamente com a cor do que? Desse contorno. Então ficou um vermelho um pouco diferente. Agora então, o que acontece? As bexigas amarela e azul podem até se encontrar com a bexiga vermelha que elas não estouram. Por quê? Porque elas não estão tocando no vermelho, que é o mesmo vermelho das bordas aqui. Ok? Então isso é um detalhe importante. Mas eu quero também mais uma coisa. Se as minhas bexigas tocarem no mouse, o seu mouse tocar, não precisa clicar. Se a gente tocar, eu quero que aconteça o quê? Eu quero que elas estourem também. Então eu vou colocar um outro C aqui e vou pegar aqui um sensor. Qual sensor? Tocando no mouse, no ponteiro do mouse. Se tocar no ponteiro do mouse, eu vou pegar aqui então o controle, apague este clone. Então vamos verificar se funciona agora. Vou iniciar novamente. Encostei o mouse neles. Já está estourando todas elas. Pronto. Já está funcionando como eu queria. Ok. Dou um stop aqui. Então agora, notou aqui. Eu modifiquei um pouco e vou testando o tempo todo para verificar o que acontece com a minha construção. Você pode notar que eu tenho dois controles C aqui. Se tocando na cor e se tocando em ponteiro do mouse. Se eu trocasse de lugar essas duas cláusulas, não faria a menor diferença. Então eu vou mudar aqui só para poder trabalhar primeiramente que se tocando no ponteiro do mouse. O que vai acontecer se eu tocar no ponteiro do mouse? Então se eu tocar no ponteiro do mouse, eu quero que estoure a bexiga. E se essas bexigas forem amarelas ou azuis, elas marquem ponto positivo. Mas se for vermelha, marque ponto negativo. Então eu vou ter que criar uma estrutura de C aqui dentro também. Antes de fazer isso, eu tenho que criar o seguinte. Uma variável. Aqui eu clico em variável. E vou criar uma variável. Olha o que aparece aqui. Nome da variável. Vou colocar aqui pontos. Vou marcar a pontuação. Para todos os atores ou apenas para este ator? Eu vou deixar aqui como padrão para todos os atores. Olha o que acontece. Criei uma variável pontos aqui. Aproveitando que eu já estou criando a variável. Eu vou criar uma segunda. Que é uma variável chamada velocidade. Velocidade. E vou clicar ok. Criar uma variável aqui. Embaixo da pontos. Dou dois cliques. Ela mudou para uma variável sem o nome. Ela tem nome, mas não está mostrando aqui. Dou dois cliques. Ela mudou para um controle deslizante. Mas eu queria que esse controle deslizante fosse de 0 até 30. Então eu clico com o botão direito. E vou mudar o intervalo. Ao mudar o intervalo eu coloco 0 aqui. E aqui eu escrevo 30. Ok. Pronto. A minha velocidade agora das bexigas vai ser controlada por essa velocidade aqui. Eu vou deixar aqui em 10. E vou colocar esse controle da velocidade aqui no cantinho superior direito. Pronto. Mas eu preciso mudar. Eu preciso aqui no Mova Tantos Passos. Eu preciso colocar o que? Velocidade. Basta eu clicar na velocidade. E jogar aqui no lugar do 10. Pronto. Quem controla agora a velocidade é isso aqui. Vamos lá. Testar. Ó. Vamos executar. E vou fazer o seguinte, ó. Ó. À medida que eu aumento a velocidade, os balões. E se eu diminuir a velocidade? Olha. Bem de leve, né? Olha quantos balões juntos. Por que diminuir? Eu vou começar, então, trabalhando com 10 sempre. Então, stop. Prontinho. Agora, então, eu já tenho uma variável que é pontos. Só que eu quero o seguinte. Toda vez que o jogo começar, eu quero que essa variável seja zerada. Opa. Então, o jogo começa quando a bandeirinha verde aqui é o quê? Clicada. Então, quando o jogo começar, eu vou falar o seguinte, ó. Mude a variável. Qual variável? A variável pontos ou velocidade? Pontos. Mude a variável pontos para quanto? Para zero. Olha lá. Então, o jogo começou. Se eu fizer pontos, ela vai zerar sempre. Deu um stop aqui. Agora, eu quero criar uma estrutura dentro aqui, ó. De se tocando no ponteiro do mouse, eu quero que o seguinte. Se o mouse tocar nas bexigas azuis ou amarelas, vai marcar o ponto correspondente ao número da fantasia. Opa. Então, assim, ó. A fantasia azul marca dois pontos porque ela é número dois. A fantasia amarela marca três pontos porque ela é número três. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui no código e vou criar uma outra estrutura C aqui dentro. Então, eu coloco lá, ó. Arrasto esse C. Pego esse par e coloco aqui embaixo. Agora, é o quê? Se tocando nas bexigas amarelas ou azuis. Mas, não é isso. É se tocando, né? Já está tocando. Mas, se a fantasia for amarela ou azul. Então, se é ou. Eu tenho que pegar um ou aqui, ó. Se. Opa, que legal. Então, testa duas coisas. Isso ou se isso acontecer. Se. Aí, eu pego aqui uma estrutura de igualdade. Por quê? Porque eu vou pegar o número da fantasia. Cadê o número da fantasia? É aqui, ó. Fantasia número. Se o número da fantasia. Vou diminuir aqui um pouco o zoom. For igual a quanto? Dois. Vou duplicar isso aqui, ó. Essa estrutura. Duplico. Ou se o número da fantasia foi igual a quanto? A três. Então, olha lá. Sendo a fantasia igual a dois. Ou sendo a fantasia igual a três. Vai acontecer o quê? Vai pegar, então. Então, a variável pontos vai adicionar quanto? O número da fantasia. Então, eu pego aqui em variáveis. Onde que tem adicionar? Adicione um a minha variável. Qual é a minha variável? A variável pontos. Mas adicione um? Não. Não é adicione um. É adicione o quê? A fantasia número. Então, eu pego lá a fantasia número que está aqui embaixo. Eu já sei, né? Fantasia número. E eu faço adicionar. Então, vamos testar. Se eu der um play aqui. Ó. Azul. Dois. Está vendo? Amarelo. Três. Deu cinco. Ó. Já está aumentando certinho, né? Tá ok. Aí, você fala assim. Sérgio, mas aconteceu o seguinte. E se a fantasia não for a dois ou a três? Ela vai ser a quatro, né? Sim, porque a branca não vai ser, porque a branca nem está sendo usada, na verdade, né? Ah, então é o seguinte. Eu só coloquei aqui essa branca para dar dois, três e quatro aqui, né? Só para dar esse intervalo, né? Para não trabalhar com um. Então, é o seguinte. Como os meus objetos sempre estão iniciando em dois, três ou quatro e não estão ficando em um, então acontece o quê? Se a fantasia não for dois ou três, ela será o quê? Lógico, ela vai ser quem? A quatro. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou fazer um teste se ela é igual a quatro. Eu tenho uma estrutura aqui, que é o seguinte. Se isso, se não, isso. Então, eu vou pegar essa estrutura. Ó. Vou pegar essa estrutura aqui, ó. Vou aumentar aqui o zoom para você poder ver. Vou pegar o teste de novo. Esse teste todo eu vou colocar aqui. Se a fantasia for dois ou três, você pega, adiciona o número da fantasia. E se ela não for dois ou três, ela será quatro. Então, você tem que fazer o quê? Você vai ter que adicionar. Então, eu vou construir novamente. Adicione o quê? Adicione quanto a minha variável. Qual variável que é a minha variável? É a? Ponto. Não é adicione. É subtrair. Mas não tem que subtrair. Então, subtrair é o mesmo que somar negativo. Então, eu pego aqui, ó. Operadores. Qual operador? Eu pego um de multiplicação. Multiplicação. Vou multiplicar, então, por quanto? Por menos um. Vai ficar negativo. Certo? Quem? O número da fantasia. Ó. Vou duplicar essa estrutura, ó. Coloco aqui, ó. Então, se a fantasia for dois ou três, vai adicionar o número da fantasia a pontos. Se não, vai ser o da bexiga. Vai adicionar menos um vezes o número da fantasia, que vai ser quatro a pontos. Então, eu vou perder pontos. Aí, eu pego, então, esse C aqui, né, ó. Monto aqui essa estruturinha, jogo esse C fora e jogo essa estrutura onde? Aqui, ó. Pronto, ó. Encaixou bem aqui, ó. Se tocar no ponteiro, vai fazer esse teste e vai apagar. Vamos ver se funciona. Olha. Então, eu tenho que evitar agora bater o meu mouse, né, nas bexigas vermelhas. Mas, ó, acaba estourando, né, ó. Aí, eu perco o ponto, ó. Vamos ver. Estou perdendo o ponto? Me parece que não. Ó, perdi sim. Ó, perdi mais, ó. Perdi, ganhei, ganhei. Vou tocar só em vermelhas agora, ó. Perdi, 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 perdi. Perdi e ficou negativo. Então, está funcionando. Está funcionando perfeitamente como eu queria, certo? Bom, agora eu quero trabalhar o seguinte. Quando as minhas bexigas azuis ou amarelas tocarem aqui na lateral vermelha, eu também tenho que perder pontos. Então, para isso, eu tenho que fazer uma programação aqui dentro do Tocando na Cor. Mas, isso eu farei no próximo vídeo e eu te espero lá.